Gente, o canal está com a parceria com a Magazine Luiza Na descrição do vídeo vai estar um link azul Você vai clicar em cima, vai entrar diretamente na página E você também pode falar com o atendente da Magazine Via WhatsApp ou via e-mail Uma boas compra Vocês vão ver agora um assalto motorista Infelizmente, roubaram o celular dele Está complicado, hein? Ei, o que é isso? Vai morrer, irmão Gente, vocês acabaram de acompanhar o vídeo aí Um pai de família aí Esse assalto foi na região de Osasco Ali no bairro Vila Holanda Então, fique esperto aí Quando eu estou naquele bairro Vila Holanda Infelizmente, está acontecendo vários assaltos Não só em Osasco, né? Em outros lugares Diadema, São Bernardo Barueri, Carapicuíba Jandira, Itapevi Em vários lugares Está acontecendo assalto aí Então, quando você for desembarcar o passageiro Quando você for embarcar o passageiro também Fique esperto Quando você fica esperando também uma chamada Fica no lugar seguro Porque Senão A casa vai cair Gente, vamos compartilhar esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp Facebook, Instagram Até pegar esses pilantras safados aí Que pegou Infelizmente Um trabalhador aí Um pai de família aí Está complicado, hein?